Para o canal Manelo Star, hoje é dia de festa aqui no Benfica e talvez no Marquês Pombal. Hoje estou aqui muito próximo do estádio do Benfica e é para o canal Manelo Star. E então muito próximo com uma luz ainda das 16 horas de Lisboa, o dia está bonito, as abelhas também incomodam com o calor. E então para vos dar conta um pouco desta vivência aqui e também das dificuldades pedonais. Vamos começar, vamos fazer um vídeo grande, não vai ser indireto. Vamos começar por vos mostrar um triste passeio ali, quando é interrompido com as meninas ali olharem para nós, quase não se vê o passeio. Imaginem a dificuldade e um jardim tão grande, vejam lá, parece que é de propósito. De pronto, aqui temos depois uma sinalização semafórica, não é? Sem uma única passadeira, isto é um caso. Depois aqui temos uma passadeira, enquanto as pessoas esperam, parece que nem se vê a pequena dimensão da passadeira. 3 metros, porque os 4 metros marcados na passadeira nem existem, porque a construção está péssima. Agora está a ver, vamos passando e vamos dizendo, então, aquilo que nos vai na alma. Depois chegamos aqui, temos aqui uma ilha relativamente aceitável. Depois não vem carro nenhum, vamos passar. E depois temos aqui esta passadeirazinha, conforme vêem também, 2 metros. 2 metros. Não vem transito nenhum. Não vem transito nenhum. E depois temos aqui esta aberração desta ilha, que mais valia que cá não estivesse. E depois aqui não temos sequer passadeira nenhuma. Vem aqui um carro, eu vou filmá-lo, porque ele está a atrever-se um pouco, porque como não tem passadeira, o peão, por lei, é aqui que deve passar. Mas há muita gente que não sabe o código da estrada e então aperta com o peão em qualquer situação. Até faz ver se é verdade. E depois temos aqui este passeio exíguo, com 1,5m de dimensão. Buracos estão por todo o lado. E depois este barranco aqui. Querem ver este barranco que já vos falei? Isto junta um dos maiores centros especiais da Europa, imaginem. Depois aqui mais um buraco, depois aqui este barranco que faz lembrar que estamos na Serra da Estrela e eis que aqui em próprio passeio e olhem-me para isto. Por isso, Sr. Presidente da Câmara, caríssimo Dina e amigo, e desta vez também o meu amigo Luís Filipe Vieira, vão ter que ver este vídeo que eu vou tratar do vosso assunto. Eu posso fazer um projeto para isto aqui em condições. Imaginem que é uma criança aqui a passar. Uma pequena distração e a criança cai lá embaixo. Imaginem, imaginem isto tudo. Mas parece que há quem não se preocupe por nada disto que aqui se passa. Agora vamos aqui ver. Vocês veem como é que passam aquelas pessoas? Veem, hein? A insegurança que o local tem. Pois é sim, passam todas estas pessoas. Olhem para esta miséria franciscana. Veem isto aqui. Isto é inacreditável. Ao fim de 16 anos da construção deste baluarte aqui do comércio, verificarmos coisas anedóticas como esta. Imaginem isto aqui também, um acesso aqui ao grande estádio da luz. Já estamos mesmo quase em cima dele. E depois é isto. E depois é isto. Áreas que foram completamente roubadas ao espaço público, ocupadas por este grande centro comercial. E as pessoas são roubadas, claramente, no espaço público que devia de ser aqui todo plano para que se pudesse passear, estar e tudo isso. Pronto, para o canal Manoel Star aqui nos damos conta das dificuldades peronais que toda esta gente tem quando vem ver o seu glorioso clube. E para o canal Manoel Star, então, terminamos por aqui hoje, mais uma vez, esta chamada de atenção à Câmara e ao Filipe Vieira, porque não podemos continuar a dar este espetáculo miserável de apoio ao peão junto a um dos maiores estádios do mundo. Veja-se, de facto, a dificuldade que as pessoas têm em aceder. Parece que, enfim, vêm todos em fila, não é? Eu não vou dizer o termo para não ser interpretado ou mal interpretado por ninguém. Mas que, de facto, isto não lembra, ó diabo, fazer uma inserção viária frente ao maior estádio, um dos maiores, o maior estádio português, mas com certeza um dos maiores do do mundo, fazer um acerto geométrico aqui é urgente. É urgente. Eu lamento que, se este Presidente Medina for eleito, que não deite mão a isto. Isto, de facto, é uma aberração. Peço em nome de todos estes apiões portugueses, benfiquistas, que haja aqui uma intervenção a séria, regularizando o espaço público que foi roubado pelo centro comercial a todo o cidadão que normalmente visita aqui o estádio. E não só os benfiquistas, mas como toda a população. Para o canal Manel Star, Manoel Jorge.